Quarta vez na cidade de Prainha de Canto Verde novo pessoal Aqui Um grande povoado Aqui na cidade de Prainha de Canto Verde Aí Uma grande diversão por aqui né galera Até cavalo por aqui pessoal tem né Lagoa É isso aí galera Quer dar um alô no meu nome Do 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 Quero dar um alô no Salvin Salvin Tavares Que mora em São Paulo E o Sérgio E Sérgio Sérgio Tavares E pra toda a galera aí Que estão inscritos no canal né galera Ainda Daí Sérgio Cavalo aí pra tu aí Como pra andar montado Tem mais ali Galera aí ó Aqui galera Tem mais Tem mais casinha por aqui Vou dar uma pausa no vídeo Pra não pegar A galera aqui Tem mais casinha por aqui ó Tem mais Tem mais Tem mais por ali Tem mais por ali Cadê Mali? Cadê Mali? Cadê Mali? É isso aí galera Eu vou Por aqui né Encerra o vídeo né galera Tchau 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 Tchau